Eu vou desafiá-lo, porque eu vou aproveitar. Sabe que a mulher do meu pai é cardiologista. Foi justamente uma das médicas, fazia parte da equipa que depois o operou. Depois de um pacemaker, várias válvulas, o meu pai é uma espécie de robocop. Está todo quitado. E portanto, só tenho a doutora Filomena Bessa Monteiro na minha família que volte em meio a ver como é que está a minha máquina. E hoje aproveitei que tinha cá este piloto de Fórmula 1 do estetoscópio e queria perguntar-lhe se tinha a gentileza de me a escutar para ver se durava até ao final desta série, professor. Se você quer tirar um retrato comigo a escutar, com certeza. Agora, para ir fazer diagnóstico, os médicos nem no corredor devem fazer diagnóstico. É pá, tenho visto o que é que é a gestão. Vai, consulta, quer examinar e não é a resposta. Vou eu a escutá-lo. Quero só a escutar-me. Pronto. Isto é um momento histórico, hein? Bate, bate o coração. É pelo oir. Ah, está com o novo. Já abriu o motor? Não, não. Nunca trocou a junta da cabeça? Não, senhora. Mudou o filtro de óleo. Mudou o filtro de óleo com regularidade? Eu tenho consciência de que as pessoas, às vezes, dão mais atenção às revisões dos carros, às mudanças dos filtros, do óleo. Ah, pá, tem que ir ver o filtro do ar-condicionado, porque o meu carro está a cheirar abdum. Ah, e o filtro do pólen? Ah, e a junta da cabeça? Mas ao médico não vão. Eu costumo, olha, eu uso até um exemplo da Sociedade Portuguesa de Caracogia, que criou umas t-shirts, tenho fotografia com a t-shirt, com o AIO, e deixam-me aproveitar. Tenho gente moça, volta a dizer, têm filhos, ou têm sebrinhos, ou têm netos, alguns como eu. Netos como o professor é difícil. O meu é grande, pois. Ah, mas netos como eu é muito difícil. Sim, netos como o professor. Como eu tenho, não como eu sou. Mas, eles têm uma maneira fácil de recomendar esta inspecção que ele está a dizer, que é o AIO, e eu uso muito isso a falar com os pequeninos, e peço aos professores, e peço aos pais que não têm treino médico, que expliquem este pouquinho de medicina às crianças usando o AIO. O A, o A, o que é que será o A? O que é que é? Água, não, outra palavra. Azeite, não, outra palavra. Alimentação. Ótimo, olha, alimentação, e depois dá-se um espetáculozinho, assim. O E, seria o I, nesta altura. Emprego? O E, exercício. Emprego. É, exercício. Mais importante, quem é o professor não tiver emprego, vá passear, em vez de estar sentado em casa. Vá procurar sítios onde possa ser usado, mas vá passear. Exercício. O I, inibir, fumar. O O, omitir o sal. E o U, vinha a ter a sua intervenção, uma consulta por ano. Quer dizer, nós pagamos, uma vez ia pagando 60 contas de multa, mas o polícia, por sorte, disse-me, você está cheio de sorte que eu já ia de greve. Eu não sabia que já devia ter feito inspeção ao carro. A gente passa-se, não faz inspeção ao carro. Mas ninguém paga por não fazer inspeção a si próprio. Só o Gulbenkian que tinha essa ideia. O Gulbenkian, quando estava, o homem da Fundação Gulbenkian, quando passou em Portugal, gostou muito de nós, dos hábitos, das pessoas, assim, e ficou a viver cá. E arranjou o melhor médico que havia nesta altura, então, o professor Fernando Afonseca. E então ele fazia uma coisa. Ele pagava ao Fernando Afonseca um conto todos os dias, enquanto tivesse saúde. Se eu adoeço, deixava de pagar. Só que quando melhorava, eu pagava outra vez. Portanto, uma consulta por ano, não pagam.